Vou mostrar pra vocês aqui algumas estampas, pessoal, mas é só pra ilustrar, tá bom? Porque o mais importante do vídeo aqui é você entender que é uma fábrica que fabrica chinelos e envia pra qualquer lugar do Brasil. E lembrando que, dependendo da época que você estiver vendo esse vídeo, já vão ser outras estampas, porque as estampas mudam todos os dias, constantemente, tá? Tá? Chinelos assim, ó, por exemplo, que ainda tá de colocar a correia, tá? Vai ter chinelos infantis, olha só pra vocês verem. A qualidade. Esse tipo de chinelo aqui, ele é considerado no transfer. A qualidade dele é ainda melhor, porque a luz, a cor dele é mais viva, tá vendo? Ele passa uma sensação mais real. Então, esse tipo de chinelo aqui, você encontra no atacado. Nesse padrão de qualidade, você compra esse chinelo a partir de R$ 6,00 no atacado. Somente grade fechada, tá bom? É no atacado. Aqui, ó, vai ter esses outros tipos de modelo de chinelo assim também. Olha só que bacana. Dá uma olhadinha aqui nesse detalhe aqui, pessoal. Vende muito esse tipo de chinelo, olha só pra vocês verem. Esse tipo de chinelo aqui, você já consegue comprar a partir de R$ 5,50 por causa dessa fivelinha aqui, ó. Tá vendo? Tá bom? Então, assim, vai existir, pessoal, vários tipos de modelos. E também vai ter esses acessórios assim que vai acrescentar um pouco no valor do chinelo e fazer com que o chinelo possa ter um valor maior. Vai ter de R$ 5,00, vai ter de R$ 5,50, de R$ 6,00, R$ 6,50 e por aí vai. Você combina na hora com o fabricante, tá bom? Então, pra você que quer saber, vários fabricantes de confiança, pra você poder comprar num preço muito bom e revender na sua cidade, vou deixar o link aqui abaixo, Guia dos Fornecedores Exclusivos, tá? É uma lista de contato segura que eu vou pessoalmente descobrir os fornecedores pra garantir pra você que o preço é bom, que a mercadoria é boa e que os fornecedores estão lá, tá bom? Porque os fornecedores nossos são de confiança e eles enviam pra qualquer lugar do Brasil. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que é fabricado o chinelo, tá vendo? O chinelo é feito nessa máquina aqui, vou mostrar pra vocês, tá vendo? Vocês vão entender o sistema aqui. Aqui embaixo é um pedal, onde ele vai subir o mecanismo e quando ele pisar no pedal ali, que ele acionar, vai fazer isso aqui. Olha só que bacana, o chinelo tá sendo produzido, olha aí. É muito simples, pessoal. Em menos de alguns segundos, já ficou pronto o chinelo. Olha aí que bacana. Pensa você colocar um chinelo desse na vitrine da sua loja, olha que luxo. Tá vendo? Um chinelo assim, pessoal, você compra através dos fornecedores do Japa, a partir de R$5, tá bom? R$5, olha só. E vai fazer mais uma pra gente ver, ó. Vamos lá. Olha pra vocês verem como é simples, ó. Olha ali, olha o passo a passo. Olha aí que beleza, ó. Olha só. Olha que maravilha, pessoal. R$5 é o par de chinelo, olha que bacana. Com um par de chinelo desse a 5, quanto você venderia na sua loja? Coloca nos comentários aí. Eu venderia a 10, a 12, eu acho que já dá uma margem muito boa, né? Dá muito gílio. E aí E aí E aí Amém.